Olá, vivam como estão! Bem-vindos à segunda zona NERD da parte de ácido base. Questão da zona NERD nº 2 é um exame de 2021, primeira fase, vou passar a ler. O ácido sulfúrico H2SO4 ioniza-se de acordo com as reações traduzidas por e vou escrever porque neste caso, deste exercício é mais simples. Portanto, H2SO4, aquoso, a reagir com a água líquido, a dar HSO4 menos aquoso mais H3O mais aquoso. Tem um K-A elevado e depois temos aqui a segunda reação, portanto, ali o ião resultante. Mais uma vez, a hidrolisar e aqui já uma reação de equilíbrio. Uma reação de equilíbrio porque o seu K-A, embora ainda elevado, já não é tão elevado. Portanto, o ácido sulfúrico é um ácido diprótico e, portanto, a protólise está em duas fases e, apesar de o K-A ser muito, muito elevado, o segundo K-A ainda é bastante elevado. E depois diz, numa solução de H2SO4, de concentração 1,00 vezes 10 elevado a menos 2 a 25 graus, a concentração de H3O mais é superior ou igual à concentração de SO4 2 menos e o pH é igual a 2 ou inferior. O pH da solução resultante vai ser igual a 2 ou inferior. Bom, portanto, primeiramente vamos começar por escrever aqui a concentração 1,00 vezes 10 elevado a menos 2, não é? E, portanto, aqui deste lado vamos ter exatamente 1,00 vezes 10 elevado a menos 2, porque K-A, desculpe o desaparecer da imagem, mas aconselho mais fácil, K-A é elevado e, portanto, a protólise, a concentração de H2SO4 vai transferir-se toda para aqui, a protólise é total e, neste caso, também vai acontecer porque ainda assim é elevado e, portanto, vai estar praticamente tudo aqui de esta mesma concentração em iões oxónio. Aqui também, como está de 1 para 1 e a reação é completa, vamos ter, portanto, a mesma concentração, a reação é completa, vamos ter X, X e X ali. Pronto. Depois, aqui embaixo, vamos colocar 1,00 vezes 10 elevado a menos 2, porque era o que tínhamos daqui, não é? Mas já menos uma determinada quantidade e, no equilíbrio, digamos assim, não é? Estamos aqui no início, se nós fizéssemos aqui início, íbamos ter 1,00 vezes 10 elevado a menos 2, portanto, no equilíbrio temos menos X, que é no equilíbrio que nos interessa, não é? Aqui vamos ter mais X e aqui vamos ter 1,00 vezes 10 elevado a menos 2, mais X. Portanto, colocando as questões neste termo, agora verificamos que, para começar, nós só temos presente aqui uma vez, S4, 2 menos, enquanto que de H3O+, temos aqui e temos aqui. Portanto, a concentração de H3O+, será sempre superior à concentração de S4, 2 menos. E, portanto, já só tínhamos a hipótese A e a hipótese B. E depois, sendo o pH da solução inferior a 2,0. Ora, se nós fizermos o pH, portanto, com esta concentração, isto, a concentração de H3O+, sendo igual a 1,00 vezes 10 elevado a menos 2, o pH seria igual a 10 elevado a menos 1,00 vezes 10 elevado a menos 2, e isto dava um pH de 2. Portanto, se nós só tivéssemos isto presente em solução, de facto, ia ser 2. Mas a questão aqui é que nós vamos ter um pouco mais de H3, isto, a maior concentração de H3O+. Logo, como a concentração de H3O+, vai ser maior, o pH vai ser inferior a 2. E, portanto, a única resposta correta aqui nestas opções vai ser, portanto, a linha B. Está bem? Espero que tenham entendido. Até à próxima Zona Nerd. Tchau! Não! Temos aqui, desculpem, temos aqui a 7.2, que eu pensei que era ainda nesta, porque estou aqui a gravar as Zonas Nerd, e pensei que a próxima Zona Nerd tinha um outro número, porque às vezes nós dividimos os exercícios por motivos pedagógicos, não é? do que encaixa em cada temática. E, portanto, é mesmo. Portanto, vamos continuar! Não saia do seu lugar! Vamos apagar, e nem vou apagar, só vou apagar esta parte, porque vou precisar das equações outra vez, está bem? Não saia do seu lugar e vamos seguir para a 7.2. Peço desculpa! Pronto! Então, na 7.2, o que é que diz? O ácido sulfúrico, H2SO4, ioniza-se de acordo com as reações trazidas por, portanto, nós já tínhamos ali em cima, e estão aqui escritas, o ácido conjugado da espécie SO4, 2 menos é a espécie. Ora, portanto, estamos a falar do ácido conjugado da espécie, deste aqui, é a espécie. Portanto, HSO4- comportando-se como base, o ácido conjugado desta espécie vai ser este, não é? Obviamente, portanto, ácido base e depois base conjugada deste, ácido conjugado deste. Portanto, vai ser o HSO4- sem dúvida nenhuma, comportando-se como base apenas na reação 1. Portanto, ele aqui vai ser base e aqui vai ser ácido, portanto, aqui o ácido conjugado da espécie SO4, é a espécie HSO4-, isto está certo. Comportando-se a água, ah, comportando-se a água como base apenas na reação 1. Não, a água vai ser base, portanto, ácido base, ácido base. A água vai-se comportar como base nas duas reações. Portanto, este é o ácido conjugado deste senhor, e a água comporta-se como base em ambas as reações. E, portanto, é a opção, sim senhora, B também, tal como na 7.1. Ok, agora sim terminou a questão do Zona Nerd número 2. Até à próxima!